Relato 195 O peixe não está estragado? Por um ministro Meishu Sama gostava muito de cavala seca Certa vez, na época em que ele vivia em Kaminoguê Uma pessoa da província de Itiba enviou-lhe uma caixa desse peixe Quando a encomenda chegou, um servidor veio avisá-lo Meishu Sama estava lendo um livro e permaneceu calado Eu que estava ao seu lado pensei Ele bem que podia deixar a leitura para depois Então o servidor perguntou O que devo fazer? Ao que Meishu Sama respondeu O peixe não está estragado? Pensei Nossa, como ele pode dizer uma indelicadeza dessa? O servidor também não acreditou no que ouviu Meishu Sama repetiu firmemente Eu estou perguntando se o peixe não está estragado Quando o servidor abriu a tampa da embalagem Constatamos que seu conteúdo estava almofado Esse episódio se deu no verão de 1940 Extraído do livro Reminiscência sobre Meishu Sama Volume 1, página 280 Nota Tiba, província localizada a leste de Tóquio E aí E aí